Eu estive lá no Vila Flores, no Café Mineralcs, com Débora Hergian, para saborear um lanche da tarde com ingredientes direto da horta. Algumas dessas plantas que a gente coletou hoje aqui no Vila Flores, elas foram cultivadas ao longo do tempo e através dos cursos de agricultura urbana. A gente fez em 2015, eu e um outro colega, o Jason, e a Débora participou também como chefe. E a gente veio aqui no Café Mineralcs hoje para fazer umas receitas um pouco diferentes. Hoje vai ser um omelete com Orapronobis, salsinha, isso tudo vem lá da nossa horta, né? O manjericão, a salsa e a Orapronobis. A Orapronobis aqui no sul não é muito, muito conhecida, mas está começando a ser mais conhecida agora. A Orapronobis é uma planta que está nesse livro aqui, nesse guia, guia de plantas alimentícias não convencionais no Brasil, do professor Valdelic Nupi e Harry Lorenzi. E é uma planta muito interessante porque ela é pouco conhecida aqui no sul, mas ela é um cactus, apesar de ter folhas, ela é uma cactácea e ela é muito utilizada em Minas Gerais. A gente tem que ganhar cada vez mais espaço, principalmente agora com essa nova tendência de cozinha vegana que a gente tem visto, porque ela é conhecida também como a carne dos pobres, porque é uma planta que tem um teor alto de proteína, ela chega a ter 25% de proteína na matéria seca. A salsinha, que no caso aqui seria o salsão, ela é bastante utilizada e bem conhecida na nossa cozinha, eu coloquei ela na decoração do omelete, que vocês vão ver, na finalização do omelete ela está na decoração e o manjericão está dentro do omelete. Para duas pessoas eu fiz quatro ovos, dois ovos por pessoa, para dar uma incrementada nesse omelete eu coloquei alho poró, então vocês vão ver as fatias finas do alho poró dentro do omelete. É uma camada de ovos batidos, o alho poró, os temperinhos cortados. E qual que é a sobremesa para hoje, que é a Sol ali? A Sol está descascando uma maçã para nós, vai ser uma maçã cortada em fatias no sentido da largura da fruta, ela vai ser macerada na hortelã com mel e depois no final, no momento que for servida. Eu vou colocar um suco de limão de berganota para dar uma acidez, um pouquinho. E acompanhe uma saladinha verde de alface com uma vinaigrete com flores de lírio do banhado. Lírio do brejo ou lírio do banhado também, que é uma planta invasora da Mata Atlântica, infelizmente, mas também é uma pãe que está aqui no guia. Cama de tatame, pela vida fora Tram, os meninos são todos são Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Morre e nasce trigo Vive e morre pão